O eterno Camisa 10 deu uma entrevista coletiva na cidade de Uixquilucan, nos arredores da capital mexicana. Em espanhol, ele admitiu que o Brasil precisa de mais saúde e educação, mas lamentou que o futebol e a seleção brasileira paguem pelos políticos corruptos. Pelédio destacou que as possíveis manifestações durante o Mundial de Junho podem representar um prejuízo para o país. Já temos conhecimento que 25% dos estrangeiros que iam para o Brasil estão preocupados com o movimento e me parece que já cancelaram ainda. Isso é uma grande perda para o país. O ex-crack de 73 anos também falou sobre o atraso nas obras de alguns estádios, há apenas 24 dias do início do torneio. Esse é um dos problemas que eu comecei a dizer há seis anos atrás, já sabíamos que o Brasil ganhou o direito de ter a Copa do Mundo. E agora, um mês antes da Copa, há estádios que ainda não terminam. Isso que eu disse que sentia muito. E por falar no que ainda falta ser feito, o rei do futebol demonstrou uma pequena preocupação com o entrosamento dos atacantes da equipe de Felipão. O problema é arreglar o ataque, coisa que sempre tivemos no Brasil com muita facilidade. Então, do meio do campo para trás, o Brasil tem uma grande defesa, grandes jogadores. O Mundial da FIFA começa no próximo dia 12, com uma partida entre Brasil e Croácia no Itaquerão. Obrigado. 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 Obrigado.